Música Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. As 14 horas do dia 27 de junho de 2024, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Estado de Laroly, destinada a apurar o desempenho dos serviços delegados do Estado do Rio de Janeiro, bem como a atuação das agências reguladoras, notadamente no que tange a fiscalização, primando pela prestação do serviço público em prol da população, contando com a presença dos senhores deputados, Tiago Rangel, deputado Vinícius Cosolino, deputado Marcelo Dino, deputada Lucinha, deputado Tande Vieira, deputado Guilherme de Laroly, dou por aberto os trabalhos da 11ª reunião ordinária da CPI. Está na pauta a deliberação sobre o serviço de água e esgoto, outros assuntos, quero dizer que, na última sessão, foi aprovado, no plenário da Assembleia Legislativa, uma prorrogação do prazo dos trabalhos da nossa CPI. Eu tenho sempre dito que, como a CPI tem um objeto muito amplo, fala sobre todos os contratos de concessão do Estado do Rio de Janeiro, todos os serviços delegados, é necessário que a gente tenha um período mais amplo, por conta dos ofícios, da quantidade de informações que vêm, e da quantidade de serviços que são concessionados e das respectivas agências e das concessionárias. Então, agradecer à presidência e ao colegiado, ao plenário, que aprovou por unanimidade a prorrogação dos trabalhos da CPI. Agradecer a presença de todos os senhores, da senhora deputada Lucinha. Em primeiro lugar, pela qualidade dos deputados dessa comissão, dos trabalhos que a gente vem fazendo, e o quanto a gente já evoluiu com resultados efetivos antes do final dos trabalhos. Justificar a ausência do deputado relator, Guilherme Daniel Librelon, que mandou um ofício formal para a CPI, justificando a sua ausência. E, conforme dialogado com a presidência, a gente tinha traçado um plano de trabalho para continuidade, andamento, e já estava na hora, realmente, desse momento chegar, que é um momento muito ansiado por muitos deputados. E, aqui, fico muito feliz com a presença da deputada Lucinha, que, além de ser uma grande guerreira no que diz respeito ao transporte público, principalmente o trem, a deputada Lucinha também tem denunciado, junto com outros colegas, os dramas, deputado Cozolino, em relação ao serviço de águas, gol de saneamento no Rio de Janeiro. Mais especificamente agora, em tela, e é o que eu já coloco a encaminhamento para a votação e deliberação dos deputados, a convocação do presidente da Águas do Rio para vir a essa CPI, assim que retomemos, em agosto, os trabalhos legislativos. Esse é o primeiro ponto. Depois, abrir para os demais assuntos. Cada deputado que queira fazer algum encaminhamento, fique à disposição. E, nesse sentido, passo a palavra individualmente a cada um, já colocando o encaminhamento para a deliberação da convocação do senhor presidente da empresa Águas do Rio. Deputado Tiago Rangel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas que acompanham aqui essa CPI com a gente. Como o presidente e deputado Rodrigo Amorim bem falou aqui, a gente tem deputados já com muita experiência, como a deputada Lucinha, que é uma guerreira lá da Zona Oeste, trabalha, conhece todos os problemas que tem na Prefeitura do Rio. O deputado Tandio, o deputado Delaroli, o meu amigo Vinícius Cosolino, o deputado Marcelo Dino, nosso vice-prefeito lá de Caxias. Então, para o futuro, não é? Então, assim, desde que mudou e essa concessionária foi contemplada nessa licitação da CEDAI, a gente vem tendo aí diversas reclamações, não só no município do Rio, mas o interior do Estado também está sofrendo muito com o descaso, com a má prestação de serviço, que elas vêm prestando contas de águas superfaturadas, tipo 180% a mais do que era, e o hidrômetro, a gente não consegue fazer ali uma... ter uma transparência naqueles hidrômetros, e, assim, a gente precisa realmente que o responsável, o presidente, pela sua empresa, esteja aqui presente para que ele possa justificar essas ocorrências que vêm acontecendo depois dessa empresa estar aí à frente do serviço de água e esgoto. Obrigado, presidente. Deputado Vinícius Cozzolino. Sr. Presidente, boa tarde a todos. Além da convocação do presidente, nós vamos aprovar aqui alguma requisição de informações à concessionária? Deputado Cozzolino, nós já havíamos, no início dos trabalhos, solicitado alguns documentos e informações às concessionárias, inclusive águas do Rio, mas podemos deliberar tranquilamente, V. Exª, providenciar um relatório, um hall de questionamentos com os colegas aqui, a gente pode encaminhar para que, quando esteja presente, já traga essas informações. Então, eu prefiro analisar o que eles entregaram, fazer a oitiva, porventura, se for aprovada aqui do presidente, e, conforme for... Deputado Cozzolino, a gente pode, antecipadamente, já hoje, aprovar alguns questionamentos, fazer a solicitação de documentos e respostas, e já termos, no âmbito da CPI, esse hall de documentação, para que, quando ele estiver aqui, a gente possa debater os temas que foram anteriormente questionados também. Podemos decidir dessa forma. Se a V. Exª achar, considerar pertinente, a gente aprova dessa forma, já faz a solicitação de documentos e alguns questionamentos prévios, e, assim que ele estiver, estará a responder. Presidente, a oitiva vai ser em agosto. Agosto, primeira semana de agosto. Eu queria fazer uma sugestão, um encaminhamento. De repente, a gente estipule um prazo, até dia 15 de julho, para os deputados analisarem os documentos disponíveis, e a gente apresentar para o senhor alguns questionamentos, a gente envia e, no dia da apresentação, o presidente já vem preparado para trazer algumas respostas. Presidente, eu posso dar uma sugestão? Deve. Eu sou membro da comissão permanente aqui na Assembleia Legislativa de saneamento ambiental. Então, eu lido com essa questão já há bastante tempo, em diversas audiências, reclamação da população, em todos os municípios, é a mesma. O preço é caro, a tarifa é cara e o serviço não é prestado. Eu só queria sugerir ao presidente, que está no caminho certo, mas algumas prerrogativas poderiam chegar antes, para que nós, enquanto parlamentares, pudéssemos analisar. Por exemplo, quanto é que custa o metro cúbico de água que a CEDAI produz e vende para a concessionária? Porque eu sei os valores, então eu não quero me antecipar aqui. Então, a CEDAI vende por X, eles vendem por 4X. Esse é o valor de mercado, da água que é produzida, tratada na CEDAI, a concessionária compra, e chega na casa do, distribui na casa do consumidor por um preço muito absurdo. Então, eu acho que isso poderia ser mais detalhado para que os deputados tivessem conhecimento dessas informações, deputados, para quando fossem indagar o presidente da Águas do Rio, saber exatamente quando nós estamos falando de valores. Porque recentemente, não queria me alongar, isso é uma matéria no jornal dizendo que todos os concessionários que ganharam o leilão da CEDAI estavam questionando porque aquilo que foi apresentado pela CEDAI era um e, na realidade, os pegaram era outro. Isso é uma inverdade. Porque se a empresa vai participar de um processo citatório, ela tem que conhecer o lote que ela vai participar. Conhecer de perto qual é a infraestrutura que existe, para então, sim, ela participar favoravelmente ou ela nem participar do sertane. Só que todas elas participaram, estão todas elas questionando a justiça. Isso é só um sinal de alerta. Estão todas elas questionando a justiça. E nós, enquanto parlamentares aqui, nós temos que estar preocupados com a questão do quê? Do consumidor. Porque esse que, no final da conta, deputado Tiago Rangel, deputado Trande, deputado Guilherme, deputado Marcelo Dino, é esse que paga a conta. E por mais ou menos ele está pagando uma conta de um produto que ele nem tem, ele nem recebe todos os dias. Aquele que falta água na Zona Norte, na Baixada, ele recebe a mesma tarifa para pagar. E é impossível que a Genersa, que é o órgão fiscalizador, não tome providência nenhuma. Então, eu posso pedir algumas audiências públicas, com a Defensoria Pública, com as entidades, a gente sempre questionou, foi quando acendeu a luz Tiago Rangel. Rodrigo Pobel, qual é o metro, quanto é que é o metro quadrado, qual é o metro cúbico do valor da água? Quanto é que custa? A cidade captou a água, ela tratou, botou produto químico, gastou energia, então, quanto é que ela vende isso? E quanto chega na casa do consumidor? E que, por muitas vezes, nem chegar não chega e a conta aparece. Então, eu acho que temos que cobrar isso do presidente, no caso da Águas do Rio, eu sei que ele vem sempre acompanhado em uma série de assessores, eu logo avisando, vem assessor de tudo quanto é jeito, vem assessor comercial, assessor técnico, assessor não sei o que, assessores tem pra cacete, só não tem água na casa do morador. Então, eu queria só pedir isso, que o metro cúbico da água seja apresentado, que a gente possa formular as perguntas dentro do valor financeiro. Perfeito, consiga nada, deputado. Pode me dar uma parte? Só uma sugestão, só uma sugestão, não poderia convocar também o presidente da Genersa para estar junto, o presidente da Águas do Rio? Perfeito. Deputado Marcelo Dino. Chefe, boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, que nos assistam, todos os assessores aqui. Nós não vimos nada avançando para a sociedade com relação ao abastecimento. Pelo contrário, a população só vem sofrendo a cada dia com desabastecimento, é o que nós mais estamos vendo. Eu fiz questão, Lucinha, de ir até o Guandu para ver como é que estava o funcionamento. Foi ano passado que eu estive lá. o início desse ano, mas não lembro muito bem. E o que eu vi foi que o Estado estava fazendo investimento pesado, pesado, para cada vez mais abastecer o Estado do Rio de Janeiro. E uma coisa que eu fiquei perplexo, que não existe um medidor no que está passando para a CEDAI, ou melhor, para a Águas dos Rios e outras concessionárias, não tem o controle. E o que eu fiquei sabendo por funcionários é que eles estão mandando uma quantidade a mais de água do que está no contrato. Aí eles estavam já colocando os medidores lá para poder realmente ver. Agora, você imagina, quando eles diminuírem isso, mandar a quantidade certa, o que vai ser do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante hoje essa CPI, parabenizo a vossa excelência, para que possamos realmente ajustar tudo isso e levar uma qualidade de vida para a população do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Deputado Tandio Vieira. Presidente, também sou favorável ao encaminhamento e também deixaria só duas sugestões. A primeira é que fosse convidado também o representante da CEDAI para estar presente, para não acontecer o que a gente já viu em outras audiências, aquele finger pointing, que em inglês eles chamam de botar a culpa no outro. de botar a culpa em alguém que não vai estar presente e caso fale que a CEDAI tem alguma responsabilidade sobre algum problema, que a CEDAI possa no mesmo dia se posicionar e dar seu ponto de vista. E o outro é perguntar se a gente na sequência vai fazer também as outras concessionárias, a Igual e a Rio Mais Saneamento, acredito. Perfeito. Deputado Vice-Presidente Guilherme Dallarone. Senhor Presidente, boa tarde a todos. Eu, deputado Vinícius, eu já estou um pouco, Lucinha, de saco cheio de tratar com hênio, água dos rios e demais concessões. O que acontece? Vem aqui, fala, 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 traz um monte de assessor, não se resolve nada. Então, efetivamente, tem que tomar uma atitude, uma atitude severa para que cessem a sacanagem que eles têm feito com o povo fluminense. eles cortam água sem cair água, eles esburacam as ruas do município, lesando o erário, quem paga o povo de novo. A hênio cobra o que quer. O deputado Cozolino sabe lá que em Magé é para você fazer uma obra, para retirar um posto do meio da rua. É um parto, é um sacrifício. O prefeitura de Itaboraí está com todos os ar-condicionados comprados e não tem aumento de carga. Você não consegue falar com a hênio. É uma falta de respeito com o nosso povo, é uma falta de respeito com as nossas crianças e nada tem acontecido. Então, eu sei da capacidade dessa CPI, eu sei dos deputados que a gente tem aqui e peço mais celeridade para que eles parem, me desculpe a expressão, de cagar na cabeça do nosso povo. Muito obrigado. Muito bom, deputado Della Aroli. Só esclarecendo, deputado Tandio Vieira, nós aprovamos, antes do término desse período, um cronograma que já previa, já está deliberado e aprovado a oitiva de todos os serviços, inclusive aqueles que já foram ouvidos anteriormente. Então, já está na programação as elétricas, já está na programação audiências regionais e faremos imediatamente, agora, a CPI com mais celeridade, com audiências semanais, a gente retomar os trabalhos com força e vigor a partir de agosto. O que está encaminhado após a fala de todos os deputados, que aí eu coloco em votação, é, número um, convite convite do presidente da CEDAI para estar presente no dia 8 de agosto, convite do presidente da Agenersa para estar presente na audiência do dia 8 de agosto e convocação do presidente da Águas do Rio para estar presente no dia 8 de agosto. Além disso, dez dias antes da audiência, não obstante a ser recesso, mas o recesso é só recesso de plenário, as atividades administrativas da Casa continuam, será encaminhado um hall de questionamentos após a vista dos documentos já existentes na CPI por todos os deputados, incluindo a solicitação da deputada Lucinha sobre o preço do metro cúbico da água desde a captação até a entrega ao consumidor final. Senhores deputados, como vota o deputado Thiago Rangel? Favorável. Deputado Cosolino? Favorável. Deputado Dino? Favorável. Deputado Alucinha? Favorável. Deputado Tandi? Favorável. Deputado Guilherme Della Arolle? Favorável. Eu também voto por favorável, por unanimidade, foi aprovado, ficando o dia 8 de agosto marcado para a oitiva de serviço de águas, esgoto e saneamento, mais especificamente com a empresa Águas do Rio, Agenersa e CEDAI. Agradeço a todos que tenhamos aí uma retomada de atividade com bastante vigor e produtividade. Fiquem com Deus. Obrigada. Está encerrada a sessão. Música 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 A CIDADE NO BRASIL